Salve, salve massa, sou o Marcelo, Céline BH nas redes sociais, a gente tá começando agora mais um vlog, hoje, Atlético Cruzeiro, tá aí Davidão? Olha que é nóis, hoje o galão vai acabar com a Maria, pra cima hein, galera, já deixa o like, se inscreva, que hoje vai ser daquele naipe hein, valeu, valeu! E aí rapaz? Meu placar também, 4x1, ou até mais, o nome do jogo hoje! O Hulk vai fazer frente pro pai vindo e vá, pô, pede pra bem-vista, pô, pede pra bem-vista, pô, pede pra bem-vista, pô, pede pra bem-vista, pede pra bem-vista, pede pra bem-vista! A prioridade tá do lado do galo, como que a gente lida com esse favoritismo? Quando eu falo a gente, os jogadores, a torcida tem que ir pra cima mesmo e contar com a vitória. E os jogadores? O jogador é fácil, porque é um jogo que praticamente não vale nada, pode jogar solto, tranquilo, com calma, com bastante paciência, se Deus quiser golear, que é o pensamento de todo que eu sou dele. Esse aqui, ó, eu fiz 2019, tá incrível até onde, por quê? Pra começar a conta, tá morto? Placar do jogo de hoje! Quanta um galo! Amém. Amém. Vai começar 5 minutos para o início do Clássico, bora, bora, dá um só salvinho para a Eletro Soluções E fortalece demais o nosso trabalho, Dani, Dani, vamos, vamos hein galera, a imagem está aqui para vocês, link na descrição, bora para cima deles galo 2 minutos para o jogo começar, nem mais para onde ir, agora para cima hein, 4 a 0 Jogando o pingo da bola, vamos, vamos Isso aqui é galo, bora, não vai em qualquer lugar, isso aqui é galo, bora Vamos lá, bora, bora Vamos lá, bora, bora Vamos lá, bora, bora, bora Vamos lá, bora, bora Acertar o último passo, foi detalhe, chegamos várias vezes, mas o último passo foi detalhe, bora, 2 a 0 galo, bora, bora Manda um salvo da JF Rapaziada da 040, a gente fora, é território auxílio, mas a gente está lá, o galo está representado, aí eu sei ali Letrata, paralyzed, 그렇죠 Bora Ja, bora Veja, rapaziada, 1 a 0 para os caras, senhor Brincada, você está doido, vamos lá, vamos lá, a ideia pai, 1 a 0 para os caras, vamos virar esse treino Trinta e cinco Trinta e cinco Vai dar? Amo É que é o s*** Luta, luta, luta Quando passa, eu vou te vencer Luta, 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 luta Luta, luta, luta Se eu ganhar um presidente Isso é Galo Gordo Ah, isso valeu não É Galo O Galo ganhou mais uma vez Ai, credo O Galo ganhou mais uma vez Ai, credo O Galo ganhou mais uma vez Ai, credo Eu não fiz a culpa Que foi a engagement É o cara do mundo, palmo! É tudo normal em Minas, Galo 2x1 em cima delas E aqui tem que ser sofrido, né? Gol de pênalti aos 40 E a Demi no último minuto empurrou pra liquidar e fechar o caixão Tudo normal em BH hoje Não tem jeito Não tem jeito Tudo normal aqui na série B Normal, normal Tudo normal em BH O gato tem que ser desse live, né? O gato tem que ser sofrido, mas normal, né? Aqui BH tá normal, né? Não tem jeito, o gato é doido Valeu, valeu! Vamos fechando um vídeo, mais um vlog Valeu demais, galera! Deixa o like, se inscreva! Tamo junto, hein, pai! É nóis, é nóis! Valeu, valeu! Tudo útil! Obrigado.